A minha alma está armada e apontada para a cara do cego, 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 cego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, 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 medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha Igual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha Igual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma está armada e apontada para a cara do cego, 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 cego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, 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 medo As vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Tô procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo com a xerto É pela paz que eu não quero seguir admitindo As vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Domingo, procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo com agito É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo Mulecado, se você curtiu, se inscreve no nosso canal, deixe seu like Curte isso aí, o Instagram, o Facebook É nóis!